Foi enterrado agora à tarde o corpo da aposentada de 71 anos que morreu depois de ser vítima de um roubo em Itanabi. A polícia civil da cidade prendeu um suspeito de envolvimento no crime e acredita que mais uma pessoa tenha participado da ação. Quando a polícia chegou com o suspeito, o corpo da vítima estava sendo velado bem ao lado da delegacia. É uma sensação de alívio apesar da dor estar ali do outro lado, velando o corpo dela. Uma pessoa foi detida, está sendo ouvida a suspeita de participação no crime. Um outro elemento está sendo procurado pela polícia. Os dois têm passagens criminais. Valdira Antônia da Silveira tinha 71 anos de idade. A aposentada era bastante conhecida na cidade, principalmente pelos trabalhos sociais que fazia. Sempre se dedicando aos irmãos, a atividades da igreja, ajuda na administração do clube da cidade. Então, realmente é um terror o que fizeram com ela. A aposentada morreu depois de ser surpreendida por criminosos ao chegar em casa. Eles a amarraram e amordaçaram, o que para a família foi a causa de uma asfixia. Os bandidos fugiram, levando o carro, os celulares e alguns objetos da vítima. Pouco tempo depois do roubo, eles bateram o carro e abandonaram o veículo, o que ajudou a polícia a encontrar a idosa já sem sinais de vida. Vizinhos e outros moradores estão inconformados. A gente vive numa cidade tranquila e recebe uma notícia dessa, que é para desarmar a gente, sabe? As pernas tremem, porque a gente não está acostumado com isso aqui, você está entendendo? Então, vamos lá.